Como todo bom jogo, Resident Evil 4 Remake tem várias referências, segredos e easter eggs escondidos ao longo da sua campanha. Nesse vídeo eu trago para vocês as principais referências, segredos e easter eggs. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Membro do meu canal de games concorre todos os meses a um Playstation 5, ao grande jogo lançamento do mês. Já rolou War of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake e esse mês ainda vai rolar Star Wars Jedi Survivor. Deixa eu já deixar um salve para os novos membros que chegaram no canal. Obrigado galera, obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre, agora você que está chegando agora. Calma, eu não quero seu like ainda de graça, não precisa se tornar membro, nada. Assiste o vídeo até o final, se você gostar e sim lá no final você deixa seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. A boss fight contra o Del Lago é uma das mais icônicas do Resident Evil 4, tanto no original como no remake. Creio que todos vocês se lembram que tem uma maneira alternativa de morrer pelas mãos do monstro, ou melhor pela boca. É só você ficar curioso tentar dar alguns tiros no lago antes de entrar no barco. Alguns segundos depois, o próprio Del Lago vai aparecer e te dar uma bocanhada. Aí meus amigos, game over. Eu sei que você foi conferir se isso está no remake também. Pois é, já dá para dar aquela trollada nos jogadores de primeira viagem. Sim galera, o cachorro voltou no remake. Muita gente ficou pistola na época dos trailers e da demo do Resident Evil 4 Remake, quando vimos um cachorro morto logo no início da história. E justamente no trecho onde, lá no Resident Evil 4 original, a gente salvava o cachorro da armadilha de urso. Cachorro esse que ao ser resgatado, voltaria mais tarde para ajudar a gente na luta contra o El Gigante. Podem ficar tranquilos que ele está sim no jogo. A única coisa que muda é que ele é encontrado mais para frente da jogatina. Logo depois da gente sair da casa do Bitores Menes. De resto, é a mesma coisa. Salvando o cachorro, ele volta mais tarde para ajudar na luta contra o El Gigante. Se não salvar, ele nunca mais é visto. No remake ainda tem uma terceira opção que é atirar no pobre cachorrinho. Ao fazer isso, você ainda vai mostrar que não tem bondade no seu coração. Mas isso salva o cachorro. Só que ao fazer isso, ele não volta para te ajudar, já que você atirou nele. Capcom fazendo um teste de personalidade com seus jogadores. Todo mundo lembra da icônica cena do início do game, onde todos os ganados param de atacar o Leon e deixam a vila quando ouvem o sino de uma igreja. O Leon brinca e pergunta se todo mundo foi para o bingo. E a logo do game aparece, dando início oficialmente à aventura. Mas tem um detalhe, se você não interagir com o armário durante a luta contra os ganados, você tem a opção de voltar ali depois dessa cena. Quando a vila já estiver vazia. E ao fazer isso, um ganado restante vai se soltar e te atacar. Pois é, alguém faltou ao bingo. Um dos elementos cortados do Resident Evil 4 original foi aquele trecho de Quick Time Event, onde temos que fugir de uma estátua mecânica gigante do Salazar. Bom, isso não tem no remake, mas não significa que a estátua foi completamente cortada. Ela tá no jogo, mas ao invés de perseguir o Leon, ela fica parada dentro da torre do relógio e fica atirando fogo pela boca para atrapalhar o nosso protagonista. Será que foi uma mistura com a sala que também foi cortada do remake, a sala da lava, onde a gente tinha alguns dragões de pedra que cuspiam fogo? Pode ser hein Capcom. O trono do Salazar ainda aparece no remake. No Resident Evil 4 original é possível voltar para o trono depois da parte das minas. E assim como no original, o Leon senta no trono e faz a exata mesma pose. Essa é uma referência antiga lá no original. Isso porque uma das inspirações do Resident Evil 4 é o filme O Profissional, estrelado pelo Jean Reno, que interpreta é um personagem que também tem o nome de Leon. E como forma de referenciar esse filme, uma das pistolas que podemos usar no Resident Evil 4 se chama Matilda, que é o nome da personagem interpretada pela Natalie Portner. E olha só, a pistola Matilda voltou no remake. A gente pode comprar ela na loja do mercador. Mas além disso, o próprio nome do filme, O Profissional, também pode ser considerado como uma referência, levando em conta o nível mais alto de dificuldade do jogo, o profissional. Um detalhe que pouca gente se ligou, é que a faca padrão usada pelo Leon no Resident Evil 4 Remake, é a exata mesma faca que ele ganha do Marvin lá no Resident Evil 2 Remake. Ele guardou a faca por todos esses anos e continua usando ela nas suas missões. Já que a gente tá falando do Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 4 Remake ajudou a estabelecer qual campanha do 2 Remake é a campanha canônica. Logo no início do game, temos uma série de flashbacks dos eventos de Recon City envolvendo o Leon. E um desses flashbacks mostra justamente o Marvin. Sendo que a única campanha onde o Leon interage com o Marvin no 2 Remake é a primeira jornada com o Leon. Ou seja, galera, na timeline do Resident Evil 4 Remake, as campanhas canônicas do 2 Remake são a primeira jornada com o Leon e a segunda jornada com a Claire. Logo depois que o Leon resgata a Ashley na ilha, tem um momento em que eles trabalham juntos para abrir uma porta. O Leon faz impulso para Ashley pular para o outro lado da sala e ela destranca a porta. Ao fazer isso, Ashley brinca dizendo que ela é a mestra das fechaduras. Essa fala é uma referência a Jill Valentine, já que no Resident Evil 1 ela era considerada a mestra das fechaduras. Tanto é que tem uma cena em que o Barry dá para Jill um lockpick, já que seria mais útil nas mãos da Jill. E ele então literalmente chama a Jill de mestra das fechaduras. A pistola padrão do Leon tem gravado nela o nome Kendo, uma referência ao Robert Kendo, o dono de uma loja de armas que aparece em Resident Evil 2, tanto no original como no Remake. Ele também aparece no Resident Evil 3 Remake. Será que isso quer dizer que a pistola do Leon foi feita pelo Robert Kendo antes dele morrer? Isso aqui é interessante. Se você tiver um rifle com mira a longa distância logo no início do game, isso significa estar no New Game+. É possível pular toda a batalha inicial contra os ganados na vila. E para fazer isso de forma mais fácil, vá para cima do telhado de uma das casas, mira no sino da igreja e atira com rifle. Isso vai fazer o sino tocar e assim a cena onde os ganados deixam a vila vai rolar mais cedo. Se a gente ficar muito tempo parado na frente do mercador, ele vai começar a cantarolar. E se prestarmos atenção, percebemos que a música que ele tá cantarolando é exatamente a música tema da da Safer 1 do Resident Evil 4 original. Na última cena do jogo onde vemos a Hannigan tirando os óculos e o ranking da campanha aparecendo na tela dela, dá para ver um bilhete colocado na tela do computador, falando sobre bingo. Aparentemente a Hannigan pretende ir para o bingo com amigos e família. Então o comentário do Leon sobre bingo no início da história não foi tão aleatório assim. Ainda sobre nomes de armas. Outra que podemos encontrar no jogo é a Killer7, que com certeza é uma das mais poderosas do jogo. Mas o detalhe aqui é que esse nome também é o nome de um outro jogo dirigido pelo próprio Shinji Mikami, Killer7 ou Killer7, tanto para a arma quanto para o jogo. Além disso, essa arma também é idêntica a uma das armas que o Exterminador do Futuro usa durante o seu primeiro filme. O Resident Evil 4 original tinha várias falas icônicas do Leon, porém apenas algumas foram para o remake, enquanto as mais galhofas ficaram apenas no original. Mas para homenagear essas falas, eles colocaram algumas delas com o nome dos troféus do jogo. Se liga! Caso a gente vá até o stand de tiro enquanto estamos acompanhados com a Ashley, ela vai ficar nessa pose em cima do barril, se liga galera. Pose essa que é exatamente a mesma que ela faz em uma das artes promocionais do Resident Evil 4 original. Voltando para o stand de tiro, existe uma música que toca quando entramos no modo bônus durante os desafios. E caso alguém não tenha notado, essa música é a mesma música que toca na cutscene de abertura do Resident Evil 4 original, dentro do carro com os policiais. Um dos bugs mais conhecidos do Resident Evil 4 original era o bug da Stryker, que fazia o Leon correr mais rápido do que o normal. E no caso do remake, lógico que esse bug não foi mantido. Porém, um dos amuletos do jogo te dá 8% de velocidade. E acreditem ou não, mas o ícone desse amuleto é justamente de uma Stryker. Muitos de vocês provavelmente já devem conhecer Resident Evil 3.5, que foi uma das versões descartadas de Resident Evil 4. Mas galera, o que acontece é que durante um dos trailers do suposto Resident Evil 3.5, acontece uma espécie de jumpscare que uma cabeça de cervo cai no chão. E curiosamente, durante o gameplay com a Ashley no remake, uma cabeça de cervo também cai no chão, assustando a Ashley e o jogador. Por mais que o Separate Ways não esteja incluído ainda no jogo, existe um pequeno easter egg sobre ele no final da campanha. Inclusive eu fiz um vídeo com todos os vazamentos do modo que estão presentes dentro dos arquivos do jogo. Vou deixar esse vídeo sugerido para vocês. Mas voltando para o easter egg, que por sinal só acontece na versão original, em inglês. Leon diz para Ada quando eles estão se despedindo que agora eles vão por caminhos separados, que em inglês é justamente Separate Ways. Caso você estiver usando o traje gangster e apertar o botão de de recarregar enquanto você estiver com uma Chicago infinita, o Leon vai fazer essa seguinte animação. Ah, e deixa eu falar para vocês, o mesmo vale para o canhão de mão. Muitos notaram que a forma como o Leon segura a pistola, em alguns momentos, lembra muito os filmes do John Wick. Mas além disso, existe um momento, durante o início do capítulo 14, em que o Leon checa se tem uma munição na câmera da pistola. Só que o detalhe está justamente no movimento que ele faz, que é o mesmo que o John Wick faz durante o seu segundo filme. Fato é que a armadura da Ashley ajuda demais durante o gameplay, mas se você reparar na hora em que o Leon pega ela no colo, enquanto ela está de armadura, ele bota a mão nas costas na hora. Como eu falei anteriormente, a faca do Leon é a mesma faca que ele recebe do Marvin no Resident Evil 2 Remake. Porém, isso não significa que a faca original do Leon não está no jogo. Ela é a própria faca infinita, a faca primal, que é liberada depois da gente quebrar todos os bonecos do Salazar. Algo que pouca gente sabe, mas que também existia no jogo original, é que é sim possível fazer manobras no Jetski durante o final do jogo. Agora como eu gosto de entregar mais do que eu prometo nos meus vídeos, por fim eu tenho um detalhe extra para vocês. Durante aquela cena em que a Ashley é possuída e é obrigada a atirar no Leon, nós sabemos que a arma simplesmente trava e que ela não consegue atirar. Mas o interessante é que existe um real motivo por trás disso, não é apenas o fato do Leon ser o protagonista, tá? O que acontece é que pelo fato da Ashley não querer estar fazendo isso, ela não estava segurando a arma com uma pegada forte o suficiente. Por isso o recuo da arma foi muito grande e com isso o cartucho do último tiro não saiu e acabou ficando preso na câmera, o que consequentemente travou. Inclusive se a gente pausar na hora em que o Leon pega a arma no chão, dá pra notar o cartucho travado ali. Reparem por exemplo nesse vídeo que mostra esse mesmo problema, só que na vida real. Agora galera é muito legal ver essa atenção aos detalhes que a Capcom teve em relação às armas do jogo. Agora eu quero saber de você através dos comentários, vamos lá. Respostas através do Valeu Demais tem destaque nos comentários, além de você poder me fazer uma nova pergunta para eu te responder em vídeo no formato shorts. Na sua opinião, faltou algum easter egg importante em Resident Evil 4 Remake? Responde para mim porque de repente vocês vão me ajudar a lembrar de um ou outro. Se não tiver ou se você não lembrar, me diz aí qual é o seu preferido. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo, obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora seja muito bem-vindo ao meu canal de games, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo agora seguinte. Não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.